Fala meus queridos, começando mais um episódio do Arocast e hoje nós vamos falar de cripto? Vamos falar um pouquinho, mas hoje não é o tema principal, nós vamos falar sobre marketing e tal, crescimento de negócio e como realmente você que tem um negócio, você que é infoprodutor, tem seu perfil, como que você vai crescer nas redes, como que você vai ter esse crescimento do seu negócio e naturalmente faturar mais. E para isso, meu convidado, um grande amigo meu, com mais sete anos de experiência aí no mercado, ele que já trabalhou com grandes players e trabalha inclusive do mercado cripto, já faturou milhões aí para contar essa história de como organizar, então fiquem ligados, vai contar não só a história dele, mas também como que você pode fazer isso para o seu negócio. Então seja muito bem-vindo, Pedro Franklin, muito obrigado, cara. Então André, obrigado pelo convite, pessoal ouvinte do Arocast, espero que vocês gostem do papo que a gente vai ter aqui hoje. Vamos embora, cara. Cara, a gente é amigo, o Pedrinho aí, né, como ele fala, o Pedrinho, cara, a gente já se conhece há muito tempo e assim, o Pedrinho ficou sempre um cara de bastidor, né, sempre foi um cara mais de bastidor e aos poucos vai dando mais a cara, né, às vezes alguns projetinhos, né. Fico feliz de você ter topado esse bate-papo aí, você é um cara que conhece muito, já tem muita coisa, muita bagagem e para a galera que não te conhece, Pedrinho, conta aí um pouco como foi sua história, como que você, que formado em engenharia, caiu no marketing e tal, como foi essa jornada louca aí? Cara, essa jornada, na verdade, é a história, né, de um cara que escolheu o próprio caminho, né. Eu via o caminho com o pessoal que se formou comigo e estava seguindo, eu fui vendo a jornada das pessoas e muitas vezes, na verdade, toda a minha vida eu sempre questionei, tipo, o porquê das coisas, o porquê que o cara decidiu fazer A, B e C e tudo que eu segui e fui seguindo, seja na engenharia, seja depois na carreira, sempre foi meio que seguindo o meu instinto em relação ao que que, qual que seria o meu caminho para conseguir fazer o que eu queria. Então, lógico que os objetivos vão mudando na vida, mas o marketing de tal foi o que me deu o contexto de vida que era o que eu queria, então no primeiro momento a liberdade geográfica, hoje no segundo momento já caminhando aí para a questão da liberdade financeira, então no final das contas o marketing, assim, foi um meio para conseguir me fazer atingir de pouca em pouca liberdade que eu sempre busquei. Então, sim, já são 6, 7 anos aí conseguindo resultado com negócios que vão desde startups até infoprodutos, até multinacionais, negócios físicos, é o que você pode imaginar que é um tipo de negócio, já trabalhei ali, já girei resultado e, cara, eu posso falar que particularmente é um tesão, assim, trabalhar com esse tipo de coisa, porque é sempre o contexto de você ser o braço direito do dono do negócio, então uma vez que você se responsabiliza pelo resultado das empresas com as quais você trabalha e, sobretudo, quando você constrói boas relações com os donos de negócios, cara, a sua lateralidade, a sua profundidade em relação a entender de marketing, de crescimento de negócios, se exponencializa, porque uma vez que você se responsabiliza pelo que está rolando, irmão, tu mergulha, veste a camisa e faz o que tem que ser feito para dar resultado. Então, de uma certa forma, esse meio que eu escolhi para conseguir atingir a liberdade que eu sempre busquei, de uma certa forma, é um caminho que preenche muito de quem que eu sou, assim, eu sou um cara franco, verdadeiro, íntegro, um cara que entrega a alma, cara, para conseguir colaborar não só para o meu crescimento pessoal, mas também para as pessoas que trabalham comigo, sejam colaboradores, sejam donos de negócios, seja o que for, tipo, para mim, o importante é, assim, estar em um ambiente que seja agregador e também que propulsione o seu crescimento do todo, né? Ah, perfeito. Porque a pegada é, Andrezão, se você entrega para o sistema algo que vem agregar para o sistema pelo todo, meu irmão, o sistema te devolve também, e isso para o lado positivo e para o negativo. Então, no final das contas, é isso, cara. Boa, muito bom. Acho que se exumiu bem, só faltou um negócio. Botafoguense. Boa, Botafoguense. A gente brinca aqui, porque quem acompanha o Pedrinho sabe que ele é um cara aí, fanático e sofredor, então, um pouquinho, né? Mas não tem como desvincular o Pedrinho ao Botafogo. E isso é o bacana também, né? Porque falando bem em futebol, não sei se você está escutando a gente, se você gosta de futebol ou não, mas, de qualquer forma, o futebol explica um pouco a história contemporânea do Brasil e a nossa história, né? Botafogo, no meu caso, explica muito a minha relação com o meu pai, né? Então, pessoas que têm personalidades fortes, decisões fortes, no sentido também, inclusive, de escolher os próprios caminhos, né? E o Botafoguense é o cara que a gente diz que é o escolhido, né? É o cara que tem a personalidade de não querer ser o time das massas, de querer ser Botafogo porque você simplesmente é Botafogo. E é isso, cara. Eu acho que nessa nova fase da minha vida, em que eu já não estou mais nômade e sim fixado, acaba que quando você vai criando raiz, você vai criando raiz também com o que te prende aquela cultura local, no caso, no Rio. Então, é futebol, pô. Botafogo. Então, é isso, cara. Sofrerou por enquanto, mas acho que as coisas estão mudando, cara. Ah, espero, cara. Eu ficaria feliz, né, de ver o seu time ganhando no ano passado lá. Estava torcendo para ele, mas no final deu, pô, foi o outro que eu não queria falar. Sou paulino, né, pessoal? Então, faz parte do negócio. E você falou um ponto bem legal, já ia até puxar. Você falou da parte que você viveu aí, você falou de liberdade no geral. E eu vou te fazer uma pergunta antes de você contar essa história de nômade, como foi essa liberdade geográfica que você buscou. Mas antes, eu pensei agora nessa pergunta. Você falou da liberdade geográfica no primeiro momento, hoje em busca da liberdade financeira. E o que cripto representa para você? Liberdade também? Ou ainda não? Cara, cripto, eu diria que é uma maneira espetacular de pessoas assim como eu, que vêm de uma família de classe média, conseguirem meio que mudar o patamar geracional ao qual a pessoa foi apresentada ao mundo, né? Então, a gente está num contexto que se você, hoje, está seguindo um bom investidor, um bom professor como o Aro, por exemplo, se você segue pessoas boas e consegue aplicar boas metodologias, cara, você consegue possivelmente mudar o seu patamar financeiro, sabe? E cripto, de certa forma, para mim, hoje eu vejo... Se você for pensar na história de tudo que eu já passei, todo e qualquer movimento que eu tenha feito foi muito mais para mim. Foi, claro, eu tinha um sonho agressivo para chegar a algum lugar. Então, no primeiro momento era viajar o mundo, por exemplo. E aí, todo e qualquer decisão que eu fiz foi para chegar lá. Só que aos poucos, à medida que você vai ficando mais velho, tu vai mudando um pouco os seus sonhos, perspectivos e vontades. Só que aí, por que eu estou falando disso tudo? Porque hoje, cripto, para mim, é claro, eu sigo com a principal fonte de renda, assim, tipo, sendo, claro, meu business, meu negócio com marketing. Só que cripto vem para acabar, não vou dizer renda extra, porque não é esse bem o termo, mas cripto vem para acelerar um pouco toda aquela questão de você conseguir construir patrimônio e capital de uma maneira sem precedentes antes. Então, cripto, para mim, representa, sim, a liberdade e eu diria ir além. Assim, cripto, para mim, é um verdadeiro catalisador de possibilidades, sabe? Então, eu não preciso esperar ficar velho para conseguir chegar no patamar financeiro e que eu consiga me ajudar a conquistar coisas que eu sempre quis conquistar. Então, cripto, para mim, é liberdade, sim, e eu acredito piamente, assim, que o brasileiro que parar para conseguir, para ficar sério de investir com consistência em cripto e bons ativos, cara, tu vai conseguir achar um canal incremental de renda que você nem tinha pensado antes e que, bicho, tem de tudo para mudar o seu patamar financeiro. Isso aí é fantástico, cara, e às vezes é o que a gente tenta passar nas redes, principalmente falando, né, nos conteúdos. E aí, posso falar, o Pedrinho, quando eu conhecia, nós trabalhávamos juntos ali na Financial Movie, né, na época que, na verdade, eu nem estava trabalhando ainda. A gente se conheceu e ainda não estava na Financial. Estava começando a fazer algumas coisinhas ali para o Tasso e trabalhou lá. E hoje, trabalhando junto também com o Persigo, um abraço para os dois, para o Tasso e para o Persigo, aí são dois mestres aí, meu, nossos amigos, né, então acho que é muito legal isso, essa amizade. Mas voltando ao ponto de cripto, a gente fala muito nas redes sobre isso, sobre a gente ter essa oportunidade. Então, quando a gente vê um momento igual ao ano de 2024, que é um ano que a gente a algum momento, para 25, a gente sabe que em algum momento a gente vai ver o ciclo de alta. E o que o Bitcoin fez de 22 para 24, com ETF e tudo, o Bitcoin saiu lá dos 20 mil, abaixo de 20 mil, chegou. Então, há pessoas que no mercado tradicional demorariam anos para ter esse movimento. No mercado cripto, ele é claro, ele é mais volátil, ele é mais arriscado e por isso tem essa simetria. Mas eu vejo que sim, eu concordo muito com você, que eu acho que quem está ignorando cripto, eu vou falar que a ignorância vai sair muito cara lá na frente. Exato, cara. E aliado a isso que você falou, tem que tomar muito cuidado também, sua maneira como é que você vai entrar em cripto. Porque, por exemplo, eu posso falar uma experiência própria, eu diria entre aspas, bom, para trabalhar com marketing e tocar uma empresa, no caso hoje é o MPC, com essa questão de marketing, tem um ponto lá que eu gosto de brincar muito com a narrativa de, cara, eu, Pedro, sou pessoalmente um viúvo do último ciclo de alta. Porque, cara, eu entrei totalmente errado. Então, até bem pouco tempo, eu ainda estava meio que recuperando em relação ao posicionamento de carteira do último ciclo. E, cara, só agora, depois de quase quatro anos, que, poxa, eu estou no upside maneiro, porque, poxa, por eu ter entrado errado sem conhecimento, poxa, entrei muito mal. E só que, ao longo do tempo, eu fui pegando conhecimento, fui ajustando e, cara, agora eu estou bem. E, cara, pela primeira vez assim, claro, toda a minha história com cripto, minha carteira está pronta, cara, para quando eu vier o ciclo de alta. Então, eu gosto de brincar com isso aí, cara. Para que não seja um viúvo ou viúva de cripto. Tipo, entre com o conhecimento certo, siga pessoas boas e seja consistente, cara. Que, no final, as coisas vão... A ponta fecha. A ponta fecha demais. E tem um outro ponto, cara. Acho que, assim, se a gente for pensar, né? No último ciclo, os viúvos saíram do mercado na hora que o mercado entrou embaixo. Aham. Que é exatamente o momento que você tem que entrar. Exato. Aí, o que esses caras estão fazendo? Eles estão voltando agora. Aham. Para vocês aí, pessoal, desculpa, mas você não vai ganhar muito dinheiro, porque você não tem mentalidade. Você está entendendo... Na hora que você vê o Bitcoin bater na máxima, você entra. Isso é normal, tá? Só que você precisa passar por um ciclo e entender como funciona. Então, vai estudar. É o que eu falo. Estuda, mas no bom sentido. Vai aprender. Porque se você continuar tomando essa decisão de só olhar para as coisas que estão colo forte, você só vai comprar topo. Você não vai comprar o ativo barato. Você não vai comprar Bitcoin, porque você tem medo. E eu entendo que o medo faz parte. Para mim, para o Pedro, para todo mundo. A gente investiu no medo. Mas a gente, quando você entende o motivo que você está investindo, consegue deixar o médio e longo prazo agir, com certeza hoje, por que eu consigo ter um outro patamar de vida hoje do que eu tinha quando eu comecei? Eu lembro a gente indo para eventos, a gente pegou horas e horas indo de busão, porque era bear market, tinha estourado um monte de coisa lá na Ucrânia, não sei o que. Cara, a gente não estava no momento para ficar investindo. E hoje a gente pode falar que, beleza, não colhemos todos os frutos, mas algumas coisas que a gente plantou lá atrás, a gente já conseguiu colher. Isso é muito legal. Muito bacana mesmo, cara. E agora eu quero que você me conte mesmo. Eu quero que você continue essa história. A gente falou de cripto, a gente volta para a cripto. A gente vai, bate e volta. Mas conta essa parte de como foi viajar 37 países. 37 países. Ó, decorei bem. Errei o número, pessoal. Estou bem, estou bem. Conta aí como foi essa ideia e quais foram as suas maiores experiências, porque eu acho que isso, para quem está ouvindo a gente, falar sobre liberdade geográfica é algo que todo mundo quer. E aí vem junto com a liberdade financeira. Acho que elas estão andando lado a lado, porque, beleza, você vai ter liberdade geográfica, mas se você não tem dinheiro, você vai ficar meio refém de qualquer lugar do mundo. Como foi para você e o que foi essa experiência? Conta melhor para a galera. Cara, eu quero passar um pouco também de contexto também. Eu venho de família, onde há duas famílias, assim, são no interior do Brasil, no interior do estado do Rio. Uma já na região serrana do Rio, a outra perto do estado de Minas. E a geração dos meus pais são gerações que conseguiram, claro, ter uma vida muito melhor do que os meus avós, porque os meus avós lutaram por isso. E assim, sucessivamente, até chegar em mim. Então, tipo, aqui na história de nenhum pobre coitado que, poxa, não, poxa, era muito pobre, não tinha dinheiro e tal para fazer... Não, eu tive uma vida de classe média, assim, tive acesso a boas escolas e, claro, devo a educação em contexto que meus pais passaram para mim, a oportunidade de ter acesso à informação que, cara, desde criança, assim, essa informação me fazia, cara, querer ver o mundo. Eu vi o Globo na minha frente, assim, eu falava, cara, meu irmão, eu tenho que conhecer. Eu vi os filmes de fora e falei, cara, eu tenho que chegar e conhecer. E todas as decisões, cara, que eu fiz até os meus 27 anos foram voltadas para isso. Então, desde a carreira que eu escolhi, o dinheiro que eu ganhei, as bolsas do governo que eu ganhei para conseguir estudar fora. E, cara, a primeira ida que eu fiz para fora, assim, quando você passa a ter contato com outras culturas, pessoas da Ásia, da Europa, da América do Norte, da África, cara, você começa a ver pessoas aleatórias que de nenhuma outra forma na sua vida você poderia ter conhecido, mas que, de maneira aleatória, os caminhos acabaram se cruzando. Então, até até ir se cruzando de maneira positiva, porque te trouxer a experiência de bagagem cultural que te faz crescer e racionalizar muita coisa. Tem até uma palavra que sintetiza muito isso, cara, que eu acho muito legal. Que, assim como a palavra saudade que existe no português não existe em nenhuma outra, existe uma no inglês que não existe em nenhum outro lugar, mas que eu acho fantástico e justifica muito disso. Esse meu paixão pelas viagens, que é o tal do serendipity, que é basicamente a chance da aleatoriedade trazer consequências boas para a sua vida. E, cara, pensa comigo, tipo, pensa no Barack Obama, pensa no Neymar. Tem até um exemplo num livro, que eu já achei igual o livro que falava disso. Não necessariamente o Neymar, mas o Obama tinha como exemplo. São pessoas amplamente conhecidas que todo e qualquer passo que eles tenham na vida já são premeditados e marcados, porque todo mundo já conhece. Então, a chance do acaso acontecer na vida dela já é muito reduzida. Então, essas pessoas acabam não conseguindo ter o upside do que é, tipo, você está vivendo experiências não planejadas que possam causar coisas boas e positivas. E quando você abre a sua vida, o seu contexto para estar na estrada, só com passagens de ida, sem data de volta, e conhecendo todo santo dia pessoas diferentes de tudo quanto é canto, você vai se relacionar, fazer amizade, ter casinhos, viagem, ter tudo. Meu irmão, você alavanca em dois anos de viagem, que foi o maior tempo que eu fiz de mochilão, assim, vamos dizer, entre aspas, isso há quatro, cinco anos atrás, é como se você vivesse vinte, conhecendo pessoas todo santo dia. E, cara, esse é um catalisador gigantesco de crescimento pessoal. E é isso, cara. Eu acho que viagem me trouxe muito dessa caixa, assim, de poder trocar ideia com todo, qualquer tipo de pessoa, independente da cultura, status social, blá, blá, blá. Hoje eu consigo interagir e conversar com todo mundo e eu aprendo a cada conversa, cara. E viajar me trouxe muito dessa... A flor é muito semelhante, curioso, assim, cara, de querer cada vez mais entender. E é isso, cara. Eu acho que o que eu posso mais falar desses sete países, assim, cara, na verdade, não é nem sobre o país, assim, sobre as pessoas que eu conheci, as histórias que eu vivi nesses lugares. Eu acho que foi incrível, cara. O que volta para aquilo que eu falei antes de mitigar riscos, né, a decisão que você toma para conseguir mitigar riscos de coisas que você quer ir conquistando na vida. E uma vez que você tem essa... Vai construindo a sua habilidade social de lidar com todo, qualquer tipo de pessoa e conviver com todo, qualquer tipo de situação, perrengue ou não, na estrada, por exemplo, cara, tu está praticamente preparado para tudo. É a tal da, como é que fala, da convexidade, né, tipo... É, não, na verdade, nem a convexidade. É... Então, você está preparado para qualquer momento ali, de qualquer situação que aconteça, o que vier que acontecer, tipo, tu vai conseguir sair dele com um upside. Isso é coisa de alguma forma. Isso é muito... É quase como se a gente fosse trazer para o Taleb... É o antifrágil. É o antifrágil. É isso aí. Porque para a galera, né, a gente até estava falando ontem, falando com um amigo, e sobre o antifrágil, né, que você tem talvez um... Pegar um exemplo, um copo de vidro ou um copo de cristal, até mais fácil. Ele é bem frágil. Ou seja, qualquer batidinha em um brinde aqui a gente pode quebrar. Tem algo que talvez vai ser resistente, que seria talvez um copo de inox. Mas ele pode se amassar. Ele pode se riscar do amassado. Ele ainda toma danos. Agora, o antifrágil é mais ou menos como se fosse a roupa do Pantera Negra, que vai tomando porrada e vai acumulando energia. É isso. Então, a cada porrada que vem, isso aí, até para o mercado cripto e tudo mais, serve para uma carteira que você tenha caixa. Então, o mercado caiu, você usa o seu caixa para comprar e tem um upside melhor. Então, a cada ponto negativo, você fica mais forte. Então, é isso que é muito legal. O antifrágil traz isso. E até o insight com isso que você falou agora, cara, que na verdade, assim como o cripto é um mercado antifrágil, conhecimento também é um contexto muito antifrágil. Sim. E seja viagem como foi na minha experiência, ou seja, o que é que a gente faça na vida que vem a gente trazer experiência, que vamos trazer conhecimento, você está construindo uma puta caixa de antifragilidade, sabe? Sim. Isso é fantástico, cara. Então, é um negócio que é uma morte, assim, que eu sempre acreditei na minha vida toda. E, cara, que eu vou levar isso aí até meu túmulo, cara. Tipo, eu acredito muito nisso, assim, sobre seguir crescendo. E não de qualquer maneira, e sim crescendo da maneira certa, né? Tipo, sempre trazendo positividade e incrementando para o sistema. Sim, cara. E eu acho que também o ponto que você comentou, de... Quando eu fiz a minha primeira viagem, eu entendi melhor isso. 2010 foi a primeira vez que eu saí do Brasil. Porque assim, fazer viagem no Brasil é legal, é legal. Ah, mas o Brasil tem tudo, pessoal. Não, não tem. Desculpa, se você falar isso é porque você não conheceu nada lá fora. Geralmente, as pessoas que falam isso são as pessoas que não têm experiência lá fora. O Brasil talvez seja o melhor país de comida, de beleza natural. Então, aqui eu concordo. O povo brasileiro... Tem o lado ruim do Brasil, de insegurança, algumas coisas, para quem vive aí, sabe? Violência é complicado, mas o Brasil é um dos melhores países. Comida, então, a gente pode falar que aqui é fantástico. Mas a galera tem que ter essa experiência. Você só pode falar alguma coisa porque você vai. Então, tem uma experiência em culturas totalmente diferentes. Na Ásia, foi um caso, tipo, cara, é totalmente diferente. Você sabe muito bem. Não só a questão culinária, mas também a questão cultural é diferente. Se você for para a Europa, é outra coisa. Estados Unidos é outra. América Latina é outra. Então, quanto mais você consegue, quem puder... Eu sei que isso, infelizmente, não é uma realidade de todos os brasileiros, né? Mas ela pode estar mais próxima a cada dia ou mais distante. Vai depender de vocês. O que você está fazendo para mudar a sua realidade, né? Se você não viajar, não fizer nada, você não vai continuar a mesma pessoa. Eu sei que as contas chegam, eu sei que as coisas vão, mas você... O exemplo que a gente falou de cripto. Você está investindo? Ah, você está com as suas finanças pessoais em dia? Você está fazendo o básico por você? Porque 24 horas todo mundo tem. Ah, eu não tenho tempo. Não, você não tem prioridade. Você está cuidando de você? Acho que é isso que a gente vê mais no dia a dia, o vitimismo das pessoas. Ah, eu não tenho, não. Cara, você faz um conteúdo até na internet falando sobre um assunto. O vídeo da semana, você publica, tá? O vídeo da semana falando sobre os ativos que eu comprei, que eu... Exemplo. Aí cai, que ativos comprar? O cara não consegue entrar no YouTube e olhar o básico? Cara, esse cara não vai vencer na vida. Ele não vai. O cara não consegue fazer o mínimo, que é tipo olhar uma live. Tipo, ah, porque é preguiça, é uma hora. Falar, cara, se você não consegue dedicar uma hora, meia hora, botar um vezes dois, como você vai mudar a sua vida? E eu acho que a viagem é o que você trouxe. Amplia os horizontes. A gente para, eu acho que, pensar assim mais direto e amplia. Você vê que existe um mar de possibilidades. A gente não se trava. É como se viajar fosse um puta professor de empatia. Concordo. Assim, você passa a conseguir entender o lado do outro, se botar no lugar de outras culturas e contextos e opiniões completamente diferentes. Seus ângulos, né? Diferentes. E, cara, até pegando o gancho do que você falou, é... Bicho, eu acredito que a gente consegue combater essa questão de ser quadrado com conhecimento com acesso à informação, né? Então, tipo, eu sei que você, por exemplo, eu tenho a pena convicção que você não faz a menor ideia de que, cara, você morar hoje em capitais como o Rio e São Paulo, cara, é... Chega a ser quase duas vezes mais caro do que você fazer um mochilão, por exemplo, na América Latina. Talvez não um mochilão, uma viagem já low cost, por exemplo. Tipo, se você tem uma carreira que você pode ficar geograficamente em qualquer lugar, e, bicho, tu tá no Rio e São Paulo, eu espero que você tenha um motivo muito forte pra isso. Claro, família, como, por exemplo, o meu caso hoje, hoje depois de viajar, é... Poxa, eu tô num contexto incrível, assim, de casal com a minha namorada, por sinal, beijo, Jéssica. Ah, isso, né? Em que é uma pessoa que trabalha fixa, então, tipo, eu, por escolha, eu tô no Rio, mas agora, é... Se você não tem nada que te prenda localmente, meu irmão, tu ficar hoje numa Argentina, tu ficar hoje numa Colômbia, num Chile, é... Podendo ficar bem, sem passar nenhum perrengue, ficando nesses lugares, é... Cara, é mais barato e eu vou além. Você consegue, caso você queira ficar, por exemplo, conhecendo gente, tu vai desenvolver um espanhol e, muitas vezes, até o inglês, dependendo do ambiente que você ficar, porque todos esses lugares têm ambientes internacionais muito bacanas, em que todo mundo fala inglês. Então, cara, isso é um negócio que você aprende viajando. Tipo, assim, a primeira viagem, a primeira grande viagem que eu fiz, que foi dessa de quase dois anos, comecei na Colômbia, cara, e justamente com o meu primeiro projeto, né, de marketing lá e tal, por sinal, um abraço para pai e Germo, que foi o primeiro cara que acreditou em mim, assim, e foi, eu comecei só com ele ali, tipo, e com o dinheiro que eu ganhava, eu consegui bancar a minha viagem e, ao mesmo tempo, seguir aprendendo, desenvolvendo o meu game e, uma vez que eu fui, só que eu passasse de ida, tu passa a contextualizar o custo dos lugares, o custo das coisas, né, e viajar a 37 países me fez ver, tipo, cara, a gente está bem, o Brasil está bem, não me vejo morando em nenhum outro lugar, depois de ter conhecido bastante, assim, os países, desde mais desenvolvidos até os países muito mais pobres que o Brasil, mas isso te dá uma lateralidade, cara, te dá uma profundidade de conseguir interpretar contextos e isso é importante, cara, para o nosso dia a dia, né, tipo, para a gente nunca perder a noção do que é real e do que não é, porque no mercado cripto a gente está sempre em contato com pessoas com sonhos gigantescos, né, de querer ascender socialmente e também a galera que já tem muito dinheiro que está ensinando, né, então, quando você vem nesse contexto social de entender do todo, tipo, de pessoas do interior, pessoas da cidade, brasileiros e não brasileiros, religiosos e não religiosos, tipo, cara, isso te dá uma profundidade como pessoa que, meu irmão, é o poder máximo, sabe, e também te traz uma certa responsabilidade, né, em relação a qual é a parte de todo o game, assim, que você está inserido, o que você está causando para o todo, então a pergunta sempre volta, cara, tipo, do que eu estou fazendo aqui, o que eu estou agregando para o sistema. Sim. Isso é muito legal, porque a gente estava falando, né, sobre essa parte do, começando a falar aí do marketing, você sempre foi um cara que, ok, resultados importam, mas como que eu cheguei no resultado, você é um cara de, que é exatamente isso que você falou agora, linkou, você ter o conhecimento sobre pessoas, saber pessoas diferentes, como que você consegue fazer, não é simplesmente, ó, clica aqui, você vai ganhar dinheiro, não vai, cara, não é assim que funciona, entendeu? Quem fala isso aí é besteira, então não é o como, não, tem que ser um negócio sustentável, e eu acho que todo o trabalho, né, até se comentou esse aí, inclusive, deixa um abraço para o Lulo também, que era um sócio, tem que deixar, aí Lulo, estamos esperando aqui em São Paulo, ou no Rio, né, fazer o quê? Onde for, vai ser bem, bem, e o nosso Negroni vem aí também, mas o que eu ia comentar sobre isso, esse foi o grande primeiro trabalho que você tem, eu já conheço um pouco, né, que foi com eles, mas como que você começou a evoluir diante disso, pô, viajando o mundo, trabalhando no marketing digital, como que você foi entrando e beleza? entrando de fato nos negócios, e essa evolução de começar a ter os resultados, porque no começo é muito de aprendizado, e como foi a virada de chave para você dentro do marketing digital? Cara, a virada de chave foi sem dúvida quando, ali em 2017, 2018, chegou para mim um anúncio de um cara barbudo, né, que hoje é um cara amplamente conhecido aí no Brasil, que é o Pedro Sobral, é um cara que, por sinal, um dia, Pedro, um dia, cara, você vai me conhecer, eu vou te dar um abraço, cara, e é um cara que chegou com um novo contexto de carreira, que na época lá, chamava de gestor de tráfego, né, e cara, ali deu o toolkit inicial, assim, que você precisava para conseguir acelerar o negócio, num contexto que ninguém anunciava direito, né, e ele já veio com todo o método, um cara muito mais novo que eu, já super sério, já com puta lastro, assim, de resultado, e ali eu vi uma ferramenta que eu poderia aplicar para mim mesmo, tipo, contextualmente, eu estava com uma startup já há dois anos, uma travel tech com dois grandes amigos meus, até hoje, que, por sinal, depois de amanhã, estou viajando para o casamento de um deles na Colômbia, um desses meus sócios, e aí, nesse contexto, chegou o Pedro Sobral, e, cara, ter acesso àquele toolkit de conhecimento inicial trouxe o arcabouço do que eu precisava, porque eu venho do background de engenharia, né, engenharia está, o coração da engenharia é você mensurar as coisas, então, para mim, o coração da engenharia, inclusive, principalmente a minha, que é engenharia de produção, é você coletar dados, analisar dados, interpretar dados, e, a partir daí, você conseguir amarrar para o plano de ação, então, quando eu conseguir amarrar todo o ecossistema do que é uma engenharia, junto com a parte de gestão de tráfego, meu irmão, ali, e, sobretudo, quando eu entrava no negócio, com o braço direito do dono do negócio para ir medir, conseguir fazer, trazer resultados, cara, você começa a fazer as coisas acontecer, então, eu diria que a minha viragem de chave foi essa orientação para dados e resultados, tipo, como transformar dados e interpretações de forma a trazer o todo para o sistema e, com isso, você retroalimentar. No final das contas, o negócio que dá certo hoje, que sempre vai seguir dando certo daqui a 50 anos, é um negócio que sabe usar muito bem seus dados, desde da coleta até a análise, até a interpretação, até a retroalimentação na máquina, e não pode ser feito uma vez, não uma vez por ano, uma vez a cada dois anos, não, é uma vez, pelo menos, pô, por vez, se possível, se não, cara, pelo menos trimestralmente ali, tu vai dando pau na máquina, entre as, tipo assim, de retroalimentando, e aí tu vai conseguindo o resultado que você precisa, seja para hotelaria, seja para e-commerce, seja para negócio médico, seja para infoprodutos de parte financeira, seja para multinacionais, cara, se você trabalha com dados, consegue coletar dados e, a partir daí, ter uma equipe que consegue executar o que precisa ser feito para retroalimentar a máquina em prol do resultado, cara, tu chega. Não, isso é muito legal, cara, porque hoje a gente fala, falando aí de gestão de tráfego, cara, a gente tem que receber, ver se deu certo ou não, o que deu errado, aonde foi o erro, e, que eu já peguei os projetos, eu lembro você apresentando lá atrás, né, mostrando, ó, beleza, ó, pessoal, o lançamento foi esse, isso aqui foram os números, quantidade de leads, tal, 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 tudo isso daqui falando qual foi a primeira etapa, segundo, o que foi bom, o que não foi, esse funil não deu certo, esse aqui deu muito bom, esse criativo, e no final, o resultado, para mostrar o custo total, e assim, isso é uma aula que você deu ali, um conteúdo ali que você ficou uma semana se dedicando, que eu sei muito bem como que é essa parte, né, acompanhei, e assim, é uma aula, e eu acho que essa é a grande virada até para a galera que está nos assistindo aí, né, para a gente entender aí como de fato você pode utilizar o marketing, tal, para ter esse growth, né, o crescimento do seu negócio, conseguir gerar resultados, e eu acho que é até já indo, você já acabou chegando, né, você acabou de já te explicar a minha pergunta, que seria, como fazer isso, você já falou, utilize seus dados e retroalimente. E aí até essa parte da retroalimentação, que eu acho que para mim é o X da questão, assim, para o negócio que vai dar certo e que eu vejo dando certo sendo perene, né, porque tem até um negócio muito legal da palestra aqui, do próprio evento do, foi do evento do Sobral? Cara, foi o evento do Tesma, não sei, foi um grande peito do marketing digital, assim, que convidou o Conrado Adolfo para ele falar, Conrado Adolfo é um dos gurus aí do marketing, tipo, cara genial, o cara que está no mercado há muitos e muitos anos, e ali ele falou um negócio que eu achei fantástico, cara, que é, nada ultrapassa a barreira do tempo, o filtro do tempo, ele até brincou, cara, se eu escuto que não sei quem é muito bom, pela primeira vez eu vou e falo, poxa, maneiro, só que eu não vou confiar de cara, tipo, se eu sigo escutando que essa pessoa é boa por um, dois, três, cinco anos, quando a pessoa passa pelo filtro do tempo de ficar uns cinco anos ali no mercado, aí tu passa e vê, poxa, realmente essa pessoa é boa, porque muitos surgem em um, dois anos e depois somem de novo, mas quem é a raiz entre eles, porque quem é realmente bom, o cara fica, fica no game como o Adolfo, o cara está há 20 anos, então é um negócio que eu acredito, e aí por que eu estou falando disso tudo? Porque quando eu falo da retroalimentação, a retroalimentação, dentro da retroalimentação tu vai, gera dado, coleta, interpreta e retroalimenta, só que se é retroalimentação você acaba caindo muito na parte da execução de time, e aí a gente volta para aquele ponto que você falou antes, que era, cara, é sobre o como, como se chega, e aí, cara, para mim, a chave da retroalimentação de dados, da execução, é o ambiente de trabalho que você está construindo, tipo assim, todo e qualquer time que eu trabalho, principalmente agora na posição de liderança, para mim o fundamental é você conseguir construir um ambiente seguro para quem está trabalhando contigo, e seguro ao ponto de quem está contigo e se importar contigo, tipo assim, beleza, a gente está aí trabalhando igual maluco, poxa, inúmeras horas por dia, muitas vezes até fim de semana, mas está trabalhando com pessoas que você gosta e gostam de você, e isso para mim é fundamental para que você consiga uma perenidade de negócio, sobretudo no digital, digital, então a grande maioria dos negócios digitais são, poxa, remotos, por essência, e seguem sendo, e cara, quando você consegue construir um ambiente seguro, em que as pessoas são conectadas, se importam contigo e entregam, cara, tu consegue chegar muito longe, então, é um negócio, por exemplo, que a gente está fazendo muito bem feito assim no MPC, é uma empresa que está crescendo, os colaboradores estão entrando, quem entra, poxa, já entra com atitudes boas e ali eu consigo ver que a gente está construindo um espaço muito seguro assim, cara, lógico que também tem muito mérito do Felipe nisso aí, eu persigo, é um cara fantástico, leve, tranquilo, justo e com um sonho grande, então cara, quando tu tem um ambiente seguro, com um sonho grande e propósito, meu irmão, cara, a magia acontece, sabe? Sem dúvida. Então, é isso, cara, eu pessoalmente como marketing, assim, um dos meus grandes desejos assim, sempre foi entrar para casar com algum projeto, e cara, esse projeto de MPC, por exemplo, é fantástico, cara, é um casamento legal, assim, então... É legal porque eu acompanho também, né, eu até a minha história ali já falei, em breve, o Persigo agora vai estar mais na área aí, vai ficar mais fácil, ele vai vir aqui, a gente já vai marcar em breve, até conversamos, e o que eu achei legal, isso você falou, porque eu tive mais de 13 anos aí como CLT, então trabalhei em grandes empresas, trabalhei de empresa familiar também, e o grande ponto que eu tiro é que as melhores empresas, o ambiente, você falou do ambiente, não é a empresa, e eu vejo que a galera confunde muito, ah, melhor empresa para trabalhar, não adianta ser a melhor empresa, o ambiente é o melhor, eu vou dar um exemplo, tinha uma empresa lá que a área de marketing era sensacional, mas a área tal é uma área muito mal vista, uma área que apanhava da empresa inteira, então assim, não era a empresa inteira boa para trabalhar, algumas áreas eram horríveis para trabalhar, talvez o financeiro daquela empresa é péssimo para trabalhar, talvez o pior lugar do mundo para quem gosta de finanças, então não basta, então por quê? Porque tinha muito da gestão, de tudo isso daí, então quando você tem principalmente uma liderança, e aí a liderança é da área, do departamento e tudo por aí vai, que consegue puxar, desenvolver o trabalho e tratar pessoas como pessoas, não como números, onde a gente coloca uma coisa que é o propósito. Tem um livro muito legal que eu li do João Branco, que é o De Propósito, ele que é um marqueteiro, um marqueteiro muito bom ainda, ex-VP do Mac, mas ele, nesse primeiro livro que ele escreveu, ele fala do propósito, independente do trabalho que você tem, como que você encara o seu trabalho, e quando você consegue, como líder, passar o seu propósito naquilo que vai influenciar, vamos pensar que você está desenvolvendo um aplicativo que pode melhorar a vida de muita gente, pode, às vezes, o cara que está trabalhando como motorista de aplicativo, que pode, o cara está levando pessoas de segurança para a sua casa e por aí vai, então o propósito vai muito além da tarefa, e quando a pessoa consegue enxergar isso, junto de um ambiente, como você falou, seguro, que a pessoa se sinta bem, afinal a gente passa mais tempo ali no trabalho do que com a família, isso é o que faz acontecer, então eu gosto sempre dessa liberdade para a galera, sabendo diferenciar os tipos de perfis diferentes, então a gente vai ter gente que vai ser, vamos falar, mais empreendedor, gente que vai ser mais, eu não quero responsabilidade, vou seis horas, eu vou colocar minha caneta aqui, está tudo bem, então saber identificar isso para o ambiente e para a galera mesmo, porque a gente falou muito de liberdade geográfica, mas não é todo mundo que quer, não é todo mundo que quer, tem gente que quer seis horas bater e assistir a novelinha e comer no mesmo horário, fazer aquele ritualzinho, o Warren Buffett mesmo faz isso até hoje, tem um documentário dele muito legal, ele sai com o valor, passa no drive-thru do Mac para comprar o café da manhã, independente de como foi o mercado, ele coloca 3 dólares ou 2,50, de acordo com isso ele escolhe o café da manhã, o mercado está ruim, o cara que é bilionário tem essa mentalidade de não, de acordo com o ambiente eu vou me ajustar, independente de quanto de grana ele tem, só que são coisas que a gente vai vendo no dia a dia, muito doido isso. Cara, por sinal eu recomendo muito o livro dele, o Snowball, foi o primeiro livro que eu me forcei a ler inglês quando está no meu intercâmbio, cara, livrar-se assim, você vê um cara maníaco assim por conhecimento, um cara que nunca é o suficiente para de crescer, sabe? E no melhor, no pior dos sentidos para ele, né? Porque é um negócio que leva até, é um cara que leva até o extremo, só que cara, é o poder assim. Sim. E até, aí antes de eu colocar água aqui, tem que aproveitar e servir bem o nosso convidado, né pessoal? Tem que servir bem. É o seguinte, é um dos livros que eu gostaria que você falasse, eu acho que você já leu, né? Provavelmente já conhece, trabalhe 4 horas por semana. É um livro que eu, quando eu li, eu estava no momento de transição, né? Da linha de carreira, quando eu estava a sair da CLT e estava entrando em cripto, estudando ainda, não sabia se eu ia empreender em cripto ou não. E foi uma coisa que libertou muito de algumas coisas, né? De ter a liberdade, de... Ele fala muito sobre isso. No final, eu trabalho 4 horas por semana, apesar do tema aí, a galera, como assim eu vou trabalhar 4 horas? É uma jornada. É uma jornada que a gente tem. Então, esse livro eu acho muito legal e ele te influenciou em alguma coisa? Foi um livro que você leu lá atrás? Como que foi? Cara, eu cheguei a ler esse livro, sem dúvida que ele chega a te influenciar, né? Para tomar certas decisões. Mas é um livro que eu acho que raipou muito, cara, porque ele conseguiu pegar uma daquelas ideias ocultas que estavam surgindo nos primórdios ali da... Foi dos anos 2010, né? É porque o ponto é isso. Que fala esse ponto de liberdade, né? E aí, sobretudo, sobre como chegar na liberdade. Ele vai contextualizar vários estudos de casos de como fazer isso. Cara, foi um bom estímulo. Não foi o único, dois, né? Quando eu viajava, no mesmo estilante que eu fazia com datas para acabar, o que me influenciou muito a criação da liberdade, na verdade, não chegou a ser um livro, e sim as pessoas que eu conheci nas viagens que eu fazia com data fechada. Legal. Quando eu viajava por duas semanas ou por um mês, sempre com uma data de ida e de volta, eu conheci os gringos, cara. Até de países menos desenvolvidos que o Brasil, como da Argentina, do Chile, que um país que tem cultura viajante maior que o Brasil, é a galera viajando indefinidamente. E aí, quando eu vi essa galera fazendo isso, tem dia que o que eles faziam, muitos deles, pô, desenvolvedores, marqueteiros, eu falei, pô, espera aí, eu tenho que achar um caminho meio que parecido com isso. Então, apesar desse livro ter, sim, influenciado um pouco para abrir meus horizontes para a parte profissional, do que seria possível ou não, eu diria que as pessoas que eu conheci na estrada, cara, me trouxeram um pouco dessa vontade. E aí, pouco antes de vir a pandemia, né, que normalizou essa questão de trabalho remoto. Cara, eu já estou remoto desde 17. Então, eu diria que foi a estrada, cara. Ah, estrada. Sem dúvida, eu acho que a gente fala de livros que dão um para a gente, né, como você falou do livro do Warren Buffett, eu lembrei desse aí, foi um livro, e o livro era muito do momento que você está passando de vida. Então, às vezes tem um livro que vai ser fantástico, mas às vezes você não está pronto para aquele momento. Então, mas eu acho que é legal porque ele consegue dar essa questão da liberdade para as pessoas. E as pessoas, mesmo trabalhando em uma empresa como CLT, conseguem ter mais liberdade, desde que ela mude o mindset dela. No final das contas, é muito... Só que você teve isso com contato com pessoas, e muita gente não consegue sair do seu mundinho. Por isso que eu falo que o livro é uma ótima forma, né? É, porque o livro traz conhecimento, né, cara? E conhecimento traz a oportunidade de falar não. Liberta. Liberta, inclusive, com a possibilidade também de você aprender a falar não. Porque aprender a falar não para o que não te faz bem, é o poder máximo. Tipo assim, eu não sei qual é a liberdade que você busca, o que você está desejando para a sua vida nesse momento, eu não sei nem qual é o seu contexto. Mas, seguramente, você tem algo que está te incomodando. Certamente, você está a um conhecimento de distância de conseguir resolver essa sua dor. E esse é um ponto importante, cara. A capacidade de você construir um caráter assim para conseguir falar não para as coisas. E, para mim, isso é muito ligado ao conhecimento, cara. Como a gente falou alguns minutos atrás, conhecimento te traz a antifragilidade, né? Então, cara, para mim, no final, tudo volta para isso. Para mim, todas as vezes que eu disse não para projetos, todas as vezes que eu tive que sair de projetos, foram todas elas porque eu estava em ambientes tóxicos, entre aspas. E eu sempre tive a confiança e plena convicção que, por causa do conhecimento que eu construí e montei, que em breve eu consegui dar a volta por cima para voltar a estar grande, até melhor do que eu estava antes. E, cara, isso até hoje nunca me desapontou, cara. E é um negócio que eu recomendo, assim. Eu acho que diz muito sobre a autoestima também, né, cara? Quanto você também... Autoestima e autoconhecimento. Quanto você se conhece, até que ponto você está disposto a passar por essas situações. Cara, você estava falando aí de empresas grandes que têm lugares difíceis para se trabalhar. Cara, já vi algumas situações assim, tipo, as panelas de pressão, você está em empresas perfeitas, mas que tem um setorzinho ali, cara, que a panela de pressão comendo solta e aí falta um pouco da liderança naquela área ali para estar ajustando. Quando você está num contexto que você tem que responder a pessoas que estão em posições de liderança, que são incapazes de estar acertando aquela panela de pressão, meu irmão, aí é a hora de você aprender a dizer não. E é nessas horas que o conhecimento vem. Conhecimento não só em termos de trabalho que você faz, mas conhecimento de, cara, de que você em outro lugar, você seria mais bem tratado. E digo mais, você tendo conhecimento financeiro também nas situações, também te dá a possibilidade de ter um colchão financeiro para conseguir sair, para conseguir migrar de lugar. Então, no final das contas, tudo volta para o conhecimento, cara. Toda essa questão de antifragilidade, cara. Saber é poder, acho que vai ser um mantra até o final dos tempos do ser humano, cara. E aquela coisa, se a gente não se valoriza, quem vai nos valorizar? Pô, se você está num ambiente que você é maltratado, e assim, eu vejo que as pessoas colocam muito na esperança da vida dela numa empresa. Exato. Ela coloca a carreira dela e diz, ah, mas não sei se meu chefe vai me promover. Fala, tipo, pessoal, foda-se se estou chefe. Assume o comando, vai procurar outro lugar. Não é o único. As pessoas querem ficar ali. Então, assim, as pessoas se limitam. Porque existe um negócio chamado zona de conforto. Essa zona de conforto é muito fácil da gente entrar. Quem nunca entrou numa zona de conforto por alguma coisa? Pode ser, ah, vou deixar de ir na academia, ah, vou comer isso aqui, ah, não vou sair do meu emprego, ah, não vou pedir aumento, não vou mudar, não vou fazer... Quem não teve seu momento de zona de conforto? Todo mundo. Isso aí é uma coisa, só que acordar para isso... A época da pandemia foi um negócio. Eu saí da zona de conforto porque, assim, eu estava para ter promoção no meu trabalho. Eu estava bem, né? Tinha um bom relacionamento, mas, assim, começou a ter uma cobrança internacional lá de coisas que eram impossíveis. Então, eu tinha que negociar, trabalhar na área de compras, tinha que negociar o preço de algumas coisas que eram commodities. Eu não tenho influência sobre commodities, entendeu? Tem coisa que não tem... Eu posso ser o melhor negociador, eu consigo fazer um plano, um pagamento, melhorar, mas, assim, não tem milagre. Principalmente quando o player é o único no mercado. Você não tem poder de barganha. E eles queriam milagres, e aí começou a me fazer muito mal. Era aquela época da pandemia, a gente ficou em casa, então foi uma mudança muito grande. E foi onde eu pedi as contas, sem ter nada. Por quê? Tinha essa bagagem, colchão financeiro, e eu ia empreender. Sem querer eu com esse cripto, eu falo que foi alguma coisa que eu já queria investir, mas não foi planejado ir para a cripto. Conhecimentos tangenciais trouxeram um colchão para você conseguir dar um pivote. Falar não. Aí, o que você vai fazer, André? E o pessoal falava, André, mas eu não sei nem como, não tenho nem como fazer uma proposta, porque você vai sair para ganhar nada e está tudo bem para você. Falei, é, exatamente. Não é uma contraproposta, eu não vou para o concorrente, eu não vou para o lugar nenhum, eu só quero sair daqui. Porque aqui eu não consigo pensar, aqui está me pressionando, aqui eu não consigo enxergar muito bem, talvez. Isso, às vezes, é a forma da gente encarar. Às vezes, está na nossa cabeça o negócio. Quando você lida com um problema, às vezes, em uma empresa, pô, está um saco, está um saco. Mas, espera aí. Eu tenho um amigo que falou, um, esses tempos, ah, estou trabalhando muito, não sei o quê, não aguento mais. Eu falei, tá, mas trabalhando, eu sei, você tem, mas... Ah, não, porque o cara, assim de mim, não sei o quê, o cara é mais para a parte de juiz, não sei o quê, um cara com um cargo muito alto. E ele fica, assim, com receio de dizer ou não para esse cara. Porque ele meio que depende daquilo, mas ele também está vendo que ele passou já do limite faz um tempo. Só que se ele não se posicionar, quem vai se posicionar por ele? Então, é muito sobre isso, de você ter o tempo certo, de você entender. Mas o autoconhecimento volta para o conhecimento, autoconhecimento, isso para operar, cripto, fazer tudo isso vai acontecer, né? Acho que, pô, esse lado que a gente nem esperava, foi indo aqui no podcast, mas eu acho que isso é o grande ouro do episódio. Da gente falar sobre as pessoas se conhecer, conhecer de fato, aí é onde até puxar aqui para os dados da empresa, ter o conhecimento, ter o domínio. E, no final de contas, ter conhecimento é ter dados. E ter dados e ter controle da situação, a gente volta até para o que hoje está muito no ar, o que a galera fala, é o tal do estoicismo, né? Sim. Que é a questão de você ter plena consciência do que você está em controle e do que não está no seu controle. Então, tipo, em geral, quando você não tem tanto conhecimento emocional, entre aspas emocional, ou, tipo, talvez um arcabouço de leitura, de conhecimento não tão alto assim, você acaba, ou até de vida, vamos dizer assim, nem de leitura necessariamente, mas de diferença de vida, você acaba se preocupando com coisas que estão fora da sua zona de controle, né? Mas quando, na verdade, cara, se você consegue construir conhecimento, ou seja, que te dá uma antifragilidade para cada vez mais conseguir focar realmente no que está dentro do seu controle, e, a partir daí, você expande a sua zona de controle sem precisar se preocupar com o que está fora, meu irmão, você consegue viver uma vida mais leve, sabe? E, no final das contas, cara, a gente está aqui, a gente não sabe quantas vezes, né? Depende da sua religião, do que você pensa, mas isso aqui é uma caminhada, cara, isso aqui é uma jornada, isso aqui é... Tem um livro, cara, muito fera, o nome do livro é Siddhartha, que fala a história do Buda lá e tal, é, bom, em uma das histórias, né? E aí tem uma parábola lá, que é a parábola do Rio, que a gente está aqui no Rio, e o Rio tem a correnteza, que sempre vai te empurrando para frente, e que, ao longo dessa jornada, você está, entre as, no seu barquinho, na sua canoa, você vai conhecer outras pessoas que vão estar ali no meio, muitas vezes você vai passar... Por exemplo, nossas canoas já se cruzaram múltiplas vezes, vão se cruzando por muito tempo, só que muitas vezes a gente passa com o nosso barquinho uma vez só do lado de uma outra pessoa, ou então, se você estiver trabalhando com alguém, muitas vezes você vai andar em paralelo com a pessoa com a canoazinha por um pouco de tempo, mas depois os caminhos vão se separar. E, no final das contas, você está aqui só uma vez, cara, nunca se sabe quando é que vai vir a... o fim da sua caminhada, né? Pois é. Então, cara, se a gente está aqui uma vez, por que não tentar tirar o máximo do que a gente tem aqui, sabe? Sim. Então, é que volta na parte de você saber dizer não e como é que você passa a dizer não, quando você passa a ter conhecimento do que está trazendo de fragilidade. Então, cara, é como se fosse um loop, sacou? Sim, eu achei isso fantástico, porque no final das contas, por mais... E aí, agora eu quero trazer isso aí, tudo o que a gente falou para o negócio, para o marketing. Bora. Eu acho que o fato de você ter o conhecimento, dominar, saber onde você atua, ter os dados que você acabou de falar, é onde vai fazer o seu negócio crescer. E eu acho que ali foi, como você falou, a virada de chave, foi ali que você falou do Pedro Sobral. Legal, você viu uma coisa que você desconhecia e que ali falou, cara, aqui eu tenho um caminho. Mas depois que você foi evoluindo, você trouxe a engenharia para aquele ambiente e falou, cara, o que eu, engenheiro, posso com meus pontos positivos, vou falar a minha característica, posso agregar melhor para esse trabalho. E aí, se você fosse falar para a galera hoje, aí voltaram para negócios, a gente falou muito de vida. Voltaram para o negócio, o que você recomendaria para a galera? Falando dessa parte de quem quer crescer, quem está começando um negócio, uma empresa pequena ou no digital, o que você daria de falar, vai por esse caminho hoje? Cara, é um caminho que eu gosto demais, assim, que eu já aplico no que eu faço no dia a dia, já faz uns 3, 4 anos, cara. Eu gosto muito da metodologia de growth, que a galera chama de growth marketing, que é a metodologia de crescimento acelerado, que vem originalmente lá do Vale do Silício, das empresas de crescimento acelerado lá e tal. Só que a gente consegue aplicá-la para todo e qualquer tipo de negócio. E aí, antes que você pense que é um negócio super complexo e tal, na verdade, é o contrário. É o genial por ser simples, porque você sabe, como dono de negócio, que, cara, a gente tem muitas frentes em que a gente tem que pensar desde o primeiro ponto de contato de um desconhecido com a gente, até o ponto que o cara vira lead, até o momento que o cara passa a comprar e até o pós-compra. Só que, cara, para você tocar um negócio tão complexo e tem tantas variáveis e tantas frentes para você estar atuando, em que toda essa complexidade, muitas vezes, te leva a ir na ação, você passa a não agir. Só que com a metodologia de growth, você deixa de perder a noção do todo. Se você tem um esquema bem montado com todo o seu negócio e o seu business dentro do que a gente chama de 3A, 3R, que é o funil pirata, uma das principais do growth, você passa a ter isso montado, como se fosse uma fotografia do seu negócio. E você segue, de tempos em tempos, periodicamente, revisitando, atualizando, adaptando e pensando, você nunca deixa de olhar o todo. Então, para mim, o grande segredo, é para o negócio pequeno, para o negócio grande, para os profissionais de marketing. É claro, por mais que você esteja ali na operação, nas trincheiras do campo de batalha, independente de ser de, sei lá, pode ser a parte de tráfego pago, pode ser a parte de marketing de conteúdo, pode ser a parte de rede social, não importa. Você vai estar, seguramente, de alguma forma, focando em algum momento na parte micro. Mas essa metodologia de growth nunca te faz perder a noção do todo. E quando você passa a não perder a noção do todo, você passa a entender plenamente para onde é que o seu navio, que é o negócio que está tocando, está indo. Então, quando você consegue retroalimentar os dados, a retroalimentação sendo, um, tomando cuidado para essa retroalimentação ser saudável para a equipe que vai estar executando. Ao mesmo ponto que você não deixa de perder a visão dessa metodologia de crescimento do 3A, 3R, de growth, cara, você passa a ter, é difícil que você não chegue na direção que você está querendo, não na direção, mas é difícil que você não chegue exatamente no lugar que você quer chegar. É uma questão de tempo. Tempo. Tempo, esforço, dedicação, e, sobretudo, carinho, cara. Carinho por você mesmo, pela sua equipe, porque eu acredito que é a embaixada de dentro para fora. É por você, pelo seu time e pelos seus clientes, leads e pessoas que vão estar entrando. Quando você consegue demonstrar que você se importa, para mim, a palavra é se importar. Se você se importa pelo que você está fazendo, se você se importa pelo que você está entregando, se você se importa ao ponto de seguir se desenvolvendo, se desenvolver essa metodologia, conhecimento, de dentro para fora, cara, a gente volta para aquele ponto do sistema. Quando você reverbera a coisa e o tipo do sistema, o sistema te devolve. Então, no final das contas, a gente vê que tudo que a gente conversou aqui hoje, os pontos vão se interconectando, né, cara? Que vai desde o pessoal até o profissional e tudo isso voltando para o conhecimento, que volta para a antifragilidade, que agora volta para você dar zoom in, dar zoom out, do micro para o macro. E, no final das contas, é tudo um game de equilíbrio, né? Você não consegue fazer isso se você não está no contexto pessoal equilibrado, no contexto profissional equilibrado, no ambiente equilibrado para estar executando. Então, é sempre, assim como é o marketing, o negócio é um game de narrativa, né, cara? E você, como gestor, como posição de liderança, a gente tem que saber muito bem dar esses outshifts, né? Tipo, mudar os frames, os ângulos que você está olhando no mesmo negócio. Não concordo. E esse é um dos pontos que eu quis mudar no Arocast desse ano. em 2023 foi a primeira temporada, foi muito legal, aprendi muito aqui, realmente, a tentar conduzir melhor uma conversa, trazer. E o que eu acho legal quando eu assisto um podcast? São histórias. Eu posso trazer o Pedro Sobral aqui. E você? São duas histórias fantásticas, porque é sobre tudo, a sua jornada, de quando você visitou, tudo aquilo que aconteceu na sua vida faz, os erros e acertos fazem você ser quem você é hoje. Com certeza. E eu quis trazer mais esse lado aqui, porque quando a gente entende a história, e aí eu falo até para a galera aí, olhando aqui, para vocês da câmera aqui, é para a gente trazer essa experiência. Tivemos alguns episódios muito legais aí, que a galera curtiu muito, o Jader contando sua história, o Tasso falando um pouco mais também. Então, assim, quando a gente pega esse passado, a gente entende como que essa pessoa chegou lá. Por que que essa pessoa tem resultado? Por que que essa pessoa teve essa história ou ela teve aquele prejuízo? Erros e acertos. E aí a ideia é vocês interpretarem daqui e tirarem o proveito. Pô, o que que eu vou fazer diferente da minha vida? Vocês viram muita coisa, né? Acho que ficou muito claro assim no episódio, a gente vai reforçar mais alguns pontinhos. Eu quero falar do mercado cripto no final, aqui, para a gente voltar para fechar esse ponto. Mas acho que no marketing, pessoal, quem tem interesse aí, começa, direciona, pega isso aí. Até uma última pergunta do marketing. Para o cara que quiser estudar essa metodologia de growth, o que que você indicaria para esse cara aqui? Porra, Pedrão, adorei, quero começar a estudar isso hoje. Livros, treinamentos, pessoas, referências, o que que você indicaria? Cara, tem um cara aqui do Brasil que ainda não é tão conhecido, é um cara que trabalhou com o Conrado Adolfo por muito tempo. É o cara que inclusive me apresentou esse método, assim, o nome dele é Luiz Mazini. É um cara fantástico, assim, no YouTube, já tem bastante conteúdo pronto, assim, ele traz um ângulo bem legal em relação à parte de growth, assim, é um cara que eu recomendo para caramba, assim, tipo, os vídeos que ele tem ali no YouTube, cara, até mesmo os vídeos de VSL que a gente chama, né, que ele vai te vender alguma coisa no final, cara, agrega, cara, é bom, já fiz parte da comunidade do cara, tipo, foi quanto tempo? Foi uns 4, uns 4 segundos atrás. É um cara que eu recomendo para caramba, assim, é um cara que traz essa bondade científica para você tocar um crescimento de negócio e tal, então, esse é um cara que, poxa, independente de você falar, se você não falar inglês, por exemplo, não precisa ir na gringa para falar de um cara, pode ser já esse cara de uma vez, sabe? Por mais que o inglês vai ajudar para caramba, você conseguir ler sobre growth da fonte, esse cara popularizou muito o conhecimento, então, é um cara que eu boto muita fé. Bom, cara, acho que é legal porque a galera sempre pede para mim nas redes e, às vezes, isso aqui já foi o que o cara queria ouvir, pô, entendi o que eu tenho que fazer e me deu o start. É isso que eu gosto de trazer aqui, essa jornada, bom saber, inclusive eu vou começar, depois eu vou pegar aqui certinho e a galera que quiser me pede aí, a gente manda mensagem para a gente aí e te responde, tá? Então, fica tranquilo. E para a gente fechar nessa reta final, os últimos minutos aí, você como investidor trabalhando no mercado cripto, eu queria ver do seu feeling, o cara que já passou por outros ciclos de mercado, pensando assim, o que você está vendo desse ciclo diferente dos outros? Não estou nem falando de quanto vai bater o Bitcoin, não sei quando vai vir a alta, vai vir a baixa, curto prazo eu não sei, mas você acredita que esse ciclo vai ser tão grande quanto os anteriores? Talvez não por, de fato, multiplicação do Bitcoin, por exemplo, mas como um fator grana entrando com os ETFs? Ou o que você está vendo? Qual a sua expectativa para agora? cara, falando desse ciclo especificamente, cada vez mais a gente vai entendendo que cripto no final acaba sendo um game de narrativas, então até, por exemplo, na palestra lá do... 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 do Casta, do Casta, um cara que fala muito de narrativas, e especificamente nesse ciclo de agora a gente vê uma confundência gigantesca de narrativas, tanto ruins como essa recente aí da possível guerra, como também coisas boas, como a aprovação dos ETFs em Bitcoin, possivelmente esse online de Ether, então acho que sim, a gente vai ter... não sei se... cara, possivelmente vai ter um ciclo de... um pico de valorização maior do que a gente teve nos últimos, mas cara, eu tenho até uma opinião até mais agressiva em relação a isso tudo, porque... para mim é uma grande questão, mas aí você como especialista de cripto muito mais do que eu, assim, vai conseguir até me dar seu ponto de vista. Se ele for pegar aquela questão de market cap e de todo o mercado de cripto, a gente vê que a gente está distante do ouro ainda, e nesse ciclo dificilmente a gente vai chegar perto do ouro, mas a gente sabe também que pela natureza deflacionária de Bitcoin, que até 2140 vai seguir a cada quatro anos reduzindo a emissão dos novos Bitcoins. Cara, eu tenho... eu tenho... foi até uma provocação que eu fiz, cara, para a galera que trabalha com o MPC. Será que não faz sentido que a cada quatro anos a gente vai seguir vendo esse padrão de pico de valorização em todo o mercado cripto? E é um negócio que eu fico me perguntando que eu acho que nesse, já... não vou dizer que está comprovado, mas é bem... é super possível que isso vai estar rolando agora e eu acho que vai seguir acontecendo a cada quatro anos, cara. Então, não sei o que você acha, Aro, sobre isso, mas eu acho que esses picos de supervalorização vão seguir acontecendo até que a gente chegue, poxa, perto do ouro, não sei. Eu acho que sim. a gente vai ter esses picos, são ciclos de mercado. Isso acontece em qualquer mercado, mercado americano, brasileiro, bolsa, qualquer coisa. Mas o que eu vejo que o mercado cripto, daqui a alguns anos, eu não acho que ele está preparado ainda para isso, ele ainda vai ter grande volatilidade. Isso é nicho, é só olhar esse ano, não precisa olhar nem muito mais que isso. Então, assim, eu vejo que a gente ainda vai chegar, o mercado cripto bateu três trilhões no último ciclo, há uma expectativa que ele consiga talvez dobrar e aí ninguém sabe ao certo, mas seria plausível sim e tem algo que pode trazer muita grana para o mercado cripto no geral que é a tokenização. A tokenização, a gente pode ter ativos talvez do mundo real como um tesouro americano, como uma ação, como algum título, um dividendo, alguma coisa assim que você vai conseguir ter ali, mas aplicando dentro da blockchain. E esse comércio 24 por 7 global que vai ampliar as fronteiras, talvez você vai investir na bolsa de tal país e você não teria acesso tão simples. Eu acho que isso vai democratizar muito os investimentos, que é o que eu falo muito de DeFi. Quando eu falo DeFi, o que a galera vê? Pool de liquidez. A galera vê staking. O que é o DeFi? É hoje uma alternativa ao sistema financeiro global, mas que no futuro eu vejo que vai fazer parte do sistema financeiro global. A blockchain vai estar lá como um braço dentro do banco Itaú, por exemplo, inclusive já tem vários projetos. Então eu vejo que isso vai fazer parte do sistema financeiro como um todo, onde a gente tem mais transparência, uma interoperabilidade maior, uma remoção de intermediários, ou seja, muitas coisas. E a narrativa, eu concordo, as narrativas importam muito. No primeiro trimestre de 2024, a gente viu meme coins batendo 1.300% inteligência artificial, RWA, que é essa narrativa que pode colocar mais de 10 trilhões até 2030, dentro do mercado cripo em negociação, real estate, ou seja, mercado imobiliário dentro de cripto. Então tem muita coisa que deve mudar de patamar. Naturalmente, os ciclos de mercado vão continuar existindo, não sei se vai continuar repetindo 4 anos, 8 anos, ou vai ficar junto com a economia global, talvez muito mais próximo, uma correlação com S&P, por exemplo. Mas eu vejo que, sim, a gente vai viver ciclos e saber se posicionar nos ciclos de mercado, nas narrativas, é o que vai fazer dinheiro no bolso. Tem ótimos projetos que querem resolver, não vou falar bem ou mal, nem vou falar o nome deles aqui, mas para bom entendedor, meia palavra basta. Querem fazer inteira operabilidade, querem ter a maior transação, mas não entregam um ecossistema, não tem nada funcionando ali dentro. Então, de nada adianta você querer resolver o mundo e você não entregar. O dinheiro tem que estar lá. Para você fazer dinheiro no mercado cripto, claro que eu gosto de investir em projetos que têm mais fundamento. Tem gente que ignora fundamento e faz muito mais dinheiro que eu. eu vejo um cara investindo em uma moedinha de cachorro com chapéu de uma forma agressiva, eu digo, colocando muito capital, não colocaria, não recomendo, mas esse cara está fazendo dinheiro. E aí, você quer estar certo ou ganhar dinheiro? E aí, a galera que está vendo muito curto prazo, está só que não ganhar dinheiro. Só que quando vem a pancada, esse cara quebra. Ele não perde dinheiro, ele quebra. Então, seja de uma maneira sustentável, deixa um capital para você especular, nada contra as mesmas coisas, comprei, ganhei dinheiro, perdi dinheiro também, faz parte. Mas ali é um capital. Eu acho que se a galera souber entender as narrativas, posicionar a sua carteira não de uma maneira isolada, esse projeto é bom ou é ruim? Não. Esse projeto é bom e ele está numa narrativa, que nada adianta. Não tem dinheiro entrando lá. Quem vai investir naquilo lá, da agricultura, do ReFi? Cara, por mais que seja lindo, na prática, ninguém ganha dinheiro. Então, eu acho que entender isso vai fazer, de fato, com que as pessoas ganhem dinheiro nesse mercado de uma forma consistente. Questão de risco, questão de carteira, é tudo. Sempre. Para tudo na vida, gestão de risco. Porque de nada adianta o cara abrir um trade, mas colocou todo o dinheiro, perdeu, quebrou. Acabou. Game over. Na telinha lá, começa do começo. E tudo volta para a antifragilidade, que volta para a questão do conhecimento. Que volta para tudo que a gente falou, em marketing, investimento, na vida. Foi um papo do caramba, hein, Pedro? Porra, foi um bate-papo aí. Os papos foram indo, né? Achou que ia falar só de marketing? Gabriel aqui, achou que ia falar só de marketing? A gente falou, ainda não, vou deixar você dar o tchau para a galera, mandar mais um beijo para a namorada. Mas eu queria agradecer, cara, foi um bate-papo muito top. E obrigado aí, eu espero que vocês, pessoal, uma coisa que eu não fiz foi o CTA. Eu sempre peço para vocês deixarem o like. E se você ficou até o final, porra, deixa esse like aí para nós, se inscreve aqui no canal, porque toda semana eu tento trazer conteúdo não só do mercado cripto, mas trazendo essas outras coisas, histórias de vida de pessoas. Então, deixa esse like, se inscreve aí se gostou do conteúdo, manda esse podcast para alguém que possa realmente, porra, ser impactado positivamente por esse episódio. E agradecer a você, que foi um bate-papo muito top, muito além aí, que trouxe muito insight. Fico feliz, muito obrigado, André, pelo convite. Galera, foi um prazer, minha estreia aí em podcast, você está falando ao vivo com o público. E é isso, galera, que fique de mensagem final, essa questão de sempre ter a boa intenção e vontade de agregar o sistema, seja como for, seja ajudando uma pessoa, seja ajudando uma comunidade de pessoas. A gente está aqui, possivelmente, está aqui só uma vez, nesse rio, que é a vida, e não faz sentido se não for para incrementar para o todo, de fazer com que coisas boas, aleatórias e boas, possam surgir no meio dessa caminhada para fazer com que a maré suba para todos. Então, para mim, essa é a pegada. Inclusive, a gente, se não tivesse encontrado no domingo, anterior à gravação aqui, a gente não teria marcado. Não foi uma coisa que, nossa, vem para São Paulo para gravar o podcast. Não, aconteceu o que a gente estava, os acontecimentos da vida. Isso que é muito legal. E a gente volta na serendipidade, que é a chance de aleatoriedade causar coisas positivas, como está sendo esse podcast. Se alguém for bem empacado já aqui no podcast com algum insight que você teve, já está positivo. É isso. Mas é isso, pessoal. Só agradecer você, Pedro, e a todos vocês que estão assistindo toda semana aí. Então, já sabe, né, pessoal? Se inscreve aí no canal. Temos vídeos toda semana sobre o mercado cripto, fazendo a live de análise semanal, sextou o cripto, nosso Arocast, e, eventualmente, umas lives aleatórias aí que vão para agregar, principalmente no Bull Marketing. Acho que o negócio é maluquice. Tira o plato de bom, vamos colocar dinheiro no bolso. Mas é isso aí, pessoal. Obrigado mais uma vez. Tamo junto. Um abraço.